Bom dia pessoal! Bom dia! Boa nos doaias! Boa nos doaias! Tudo bem? Tudo na luta! Eu também acho que estou vivo! Eu estou metade-metade! Estás meio, pronto! É o que interessa! Ainda estás aí! Ainda estou aqui, já! Mas já estás ali? Uau! Bom! Hoje todos estamos aqui reunidos para refazermos um face to face e o resto eu explico ao Nick que eu não quero estar a falar muito! Vamos embora! Este foi o outro face to face que aconteceu um incidente então vamos repetir aqui novamente com muita gente presente Dark, Machado, Brine tudo, tudo! Vamos embora! E desta vez está aqui o café! Atenção! Estou com o café aqui! Eu até vou apostar 500 em ti! Em mim! Nesta corrida não é bem apostado! Não! Pronto! O risco de desmaiar aqui é grande! Outra vez! Vamos lá! Polícia! É a 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 polícia! Vamos lá! Bem-vindo ao Jango! Tchau Brine! Tchau Brine! Tchau Brine! Era o outro Brine! Calma! Eia meu Deus! O que é isto? Ok! Eu já entendi porque é que... Eia o Dark! Percebeste? Não percebeste agora? Eia fogo! Oh meu Deus! Oh Dark! Ai meu Deus do céu! Isto vai ser horrível! Bem feito! Ai mano! Não! E pensar... E pensar que eu na... Olha a tela preta! E pensar que eu na corrida... Vai! 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 Pensar que eu na corrida com o Nicky... A primeira vez que fizemos isto... Não acabámos! E estávamos em primeiro e segundo lugar! Agora... Mesmo! Meu Deus! Agora vamos ver no que vai dar! Agora sim... Agora sim digo-vos! A culpa não é do Brine pessoal! A culpa foi do Nicky! Oh meu Deus! Ah não é minha! Não é minha culpa! Não! Mas sempre tens um cara... Não é minha culpa! Não é minha culpa! Sai daqui oh Nicky! Deixem-me passar! Deixem-me passar! Deixem-me passar! Deixem-me passar! Deixem-me passar! Ah! Fogo meu! Foi em que? Estás em primeiro agora? Eia! Eia! A dizer... Eia o Brine! Eia! A dizer que temos que bater no Brine! Eu já vou! Eu já vou passar aí também com esse carrinho! Não! Batam no Machado que ele é que está aqui na loucura! Oh pá! Eu não sei nada! Eia! Está tudo abandado! Todo lagado! Ui! Ui! Oh Machado! Oh Machado! Eu não sou nenhuma rampa! Eu não acredito nisto! 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 Udo! Mano quase um carro de rampa! Udo! O que é que aconteceu? Udo! Isto é inacreditável! Oh my fucking boy! Oh pá porra! O que é que está a passar aí? Pessoal! Respeitem o doente! Só a favor! Respeitem o doente! Dá mais paz! Opa! Não precisa nisto! É da competição! É vingança! Ai meu deus! Meu deus do céu! Ai meu deus do céu! Saiam daqui pelo amor de deus! Não vale a pena as rampas! Sempre que tu cá explodes! Pois! A cena é essa! Essas rampas são feitas é mesmo para tu te lamentares todo! Dark Brain! Ai meu deus! Não! Não Zé! Não! Não! Carres rampas! Meu deus do céu! Oi! Tela preta da morte! Não! Boi! Não! Não! Estou sempre a ir para a foeira! Para a foeira! Esta rampa é muito troll mano! Eu quero ir lá para fora! E para onde? Eu já nem saí! É para onde é que eu tenho que ir! É em frente! É em frente! Ai God! Olha para isso! Para virar uma aqui ao contrário! Eu já nem sei para onde é que eu tenho que ir! É para o ponto que está a maior! É com o ponto! No mapa! É com o ponto! É com o ponto! Epá! Parem lá de me bater! Fosca-se boi! Não me dá! Não me dá! Não me dá! Não me dá! Carro rampa! Carro rampa! Nem queria! Pela preta! Eu espero! Agora vai! Agora vai! Oh Dark! A sério mano! Não sabia! Isto é inacreditável! Temos que aproveitar a doença! Isto é inacreditável! É no amor e na doença até que as corridas nos espalhem! Mano! Tá com o ponto! Que raiva dá! Que parque meu! Que parque! O que faz? O machado! Onde é que há machado? Tô cá! Vai por aí! Oh Dark! Sai daqui! Oh não! Oh para porra! Oh para porra! Mano! Não pode ser verdade! Ah pá! Já fui com o carro rampa! É pá! E só eu é que vou! Fogo! Estou escolhido! Oh Nick! Estou escolhido! Brine! Brine aqui na minha frente! Rocket Baltic! Puto! Ai que raiva destes buços mano! Oh pá! Oh poço! Oh poço! Olha isso! Beautiful! É pá! Mano! Estou a andar em cima da bola mano! O que é que está a passar? Os bustos! Os bustos! É ótimo! É a bola em cima da bola! Oi! Estás mais séries e invocas o dragão! Invoquei! Falta a Bulma! A Bulma! A Bulma com o radar! Cásio! O que é? Deixa-me em paz! Não! Meu Deus! Deixa-me em paz pelo amor de Deus! Deixa-me! Deixa-me! Porra! Aqui os carros todos estão cá! Não Cásio! Fogo! Olha para isso mano! Era a minha vez de aproveitar o carro rampa! Desculpa aí! Ok! Faz sentido! Ai! O que é que aconteceu aqui? Mas tem num carro que já tinha explodido mano! Era eu! Ah! Era eu! Se calhar! Agora! Por que é isso? Tarde cor essa corrida! Tarde cor mano! É que da outra vez estávamos bem menos! Estávamos menos! Um pouco energia há um bocadinho menos! Ai que caroças! Tens de ir aqui na marcha atrás! Opa! Só podes desviar mas vem de proposito mano! Fogo! Olha o Dark aqui. Fácil, peraí. Estou a tentar endereitar. Olha, endereite, endereite. Agora eu não sei para que lado é que eu tenho que ir. Eu também estava, também. Ah, passei lá, meu. É em frente. Estás a saber perder o norte, meu. Temos que comprar uma Bussles. Uma Bussles. Uma Bussles. Oh, que não. Não, 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 não. Ih, apaz, este mini B que dá se não passas, não passas. Oi, Dark! Não passas. Não. Oh, meu Deus! Ai, explosões! Ah, mano. Meu Deus do céu, mano. Por favor, tela preta não. Pronto, óbvio. É o Azir. Olha em cima, meu Deus! Não acredito nesta tela preta, mano. Oh, meu Deus, meu. Não consigo, meu. Tudo marcha atrás agora. Não consigo, meu. Ai, é só camiões aqui, mano. É só camiões. É só camiões. Não consigo. Não consigo, não consigo, não consigo. Não, Albranto, se achas que vens cá... Não, uma pessoa está a desviar e tu te falas. Não. Não, uma pessoa está a desviar e tu te falas. Não, não. Não. Não, não. Ai, que mitada. Ai, a reventa. Era uma mitada. O pessoal é muito agressivo, meu. É o machado. É o machado. É o machado. É o machado. Mas já vens tu os veículos, mano. Jesus. Ai, a puma já vem mal. É só camiões, mano. E o boost não ajuda. Oh, meu Deus, mano. Mas vai marchar atrás, é o que eu tenho a dizer. É tudo aqui empancado. Deixa passar. Opa, meu Deus do céu. Não, tu me tentei direitar, machado. Desculpa. Oh, meu Deus. Direita-te, direita-te. Vai, vai. Olha o brain. Direita-te. Isso é uma lixa, mano. Vai, cenoura. Oh, meu Deus. Toma. Oh, my gold. My gold? Isso que é preso. Sim, mano, para quê? Quase que só acabou o mapa, meu. Estou com o carrinho do dinheiro. Ei, há agora para virar com isto. Estou lixado. O brain lixou-me e agora passou-me. Não passei, não. Ei, eu saio daqui, meu. Porquê é que este gajo vem de cá a rampa em cima de mim? Eu vou matar tudo. Ih, lá fiquei eu virado a pontar. Não consigo passar este carro. Não é possível. Nada mais. Larga-me cá a rampa. Calma, caso. Estás muito apressado, meu. Não. Isto é o Cássio. É Cássio, Cássio! Dark, não! É isso! Nem sei como é que eu passei com esta porcaria. Isto nem vira. Esta porcaria de autocarro. Pois não. Pois não. Eu sei nem vira mesmo. Autocarro? Ei, esta cena... Uma porcaria com uns tubos. Com uns rostos. Estou com eles agora. Olha, estou com o carro-skate agora. Olha, estou com o carro-skate agora. Olha, não vira mesmo. É isto. O carro-skate é uma... Uma trampa. Olha... Ó, está a fogo, meu! Incrível. Caramba. Que som azarado. Olha para isso. É muito fim, Frank. Eu estava no fim, o carro apanhou boost e voltou para o início. Não, mas quase que saltava do mapa. E eu que estou a bater contra coisas invisíveis. O que é isto aqui? Está aqui uma coisinha invisível que não me deixa andar. Bom... Literalmente de segundo para último. Não, nem... Não, nem... Ai, até me ajudaste. Estava aqui uma pedra no meio do caminho. Não saltaste do mapa? Ao menos isso. Não, não. Logo no momento em que eu faço... Vou fazer respawn é que me desbugam, mano. Isto é impressionante. Calma, caso. Olha o caso! Tenho ultimo. Tenho ultimo. Tenho ultimo. Tenho ultimo. Tenho ultimo. Ai, não! Como é que tu já foste para ultimo, caso? Eu sempre estive em ultimo, mano. Ah é? Não, impossível. Eu estive bem atrás no início. Eu sempre estive em décimo segundo, mano. Desde o início da corrida. Vamos deixar não passar. Pronto. Mas também estás doente e fiz uma desculpa. Tiz uma man. Tinha um chazinho ao caso. Ui, passei para quarto? É para a fosca, se mano. Ganda. Ganda voa, caso. Mas será possível? Isto Braham só goza. Só goza. Gosto. Olha, é já a final. Pois é! Vou terminar! Ai, ai. Terceiro! Ah, não. Posso passar ou tenho que ficar à espera? Quarto podes. Quarto podes. Estarro é todo bugado, mano. E a foto. Muito embora! Deixa eu ver. Já acabaste, Dark? Já, já. Ah, ok. Pensé que não consegui ir para ti. Olha para isto, vai. Oh, God! Ai, o Casio está com a carrinha mórbida. Mórbida. É uma estudante. Isso ai tem um puto leg a virar. Pronto. Tem tudo. Mas ao menos os skates em cima de alguém rebentam. Agora, Casio, só faltam as duas. Oh, Machado, para me tirar daqui já não tiras, né? Meu skate agora. Não consegui acertar. Não consegui acertar. Jesus boy, Jesus. Podes te endireitar. O que aconteceu? Oh, my God. Não, sem direito. Eu estou em último, mano. Uff. Tem aqui um carro muito bonito. Parece um carro ao chato da polícia. Olha, atenção. Acho que alguém partiu o comando ali no chat. Então... Já disseram? Deram rage e acho que partiu o comando. Sério? E escrito, parta o comando em direto. Onde é que tu viste isso? Está ali no chat. O random. O random. Não vi. Este é já final, não? Não consigo, mano. Já estão todos. Não partam o comando e deixem like. A cada like o Casio... Boa! Vai, vai, vai. Vai que ainda passaste esse. Bora. Deixas-te ali uma cabeçada insana. Cuidado, mano. Olha! Olha que carga! Olha isso! Que sustante incrível! Mesmo? Metade? Metade é cagado. Passou para o último? Boa! Aí está! Não sei nem. Vai que ainda ficas em quinto. Fico em quinto! Ves? 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 Ves! 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 Ganhei ao Brain! E a mim também! E a uma chave! Também! Ah! Esqueço! Ai! O Sky Brain vai perder por um segundo atrás. Meu Deus! Como eu há bocado. Para o Sky Brain! 5, 4, 3, 2, 1... Ah! Não é possível! Conseguiu? Não! Não é possível! Levou! Levou! Levou a NC! Pronto? Coisas que acontecem! Sempre o mesmo a ganhar! Como é possível! Isso faz sentido!